Fala pessoal, então, a partir de hoje, a gente sabe que o Enem aconteceu ontem, a partir de hoje a gente vai começar a trazer aí as nossas questões comentadas do Enem de 2022. Como a gente tem feito aí nos últimos dois anos, a gente a partir de hoje vai trazer aí pelo menos três por semana, segunda, quarta e sexta, tá bom? Mas vamos diretamente aqui ao que nos interessa, dando início aí já à nossa primeira questão. Vamos lá. Tem um texto aqui, 10 de maio, da Ana Carolina de Jesus, o texto, e vamos lá. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Filhos, disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil a pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos? Senhor Jânio Quadro, o Kubitschek, o doutor Ademar de Barros. Agora fala pra mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no máximo, no próximo e nas crianças. Então, a gente viu aí a leitura do texto da Ana Carolina Jesus, dessa primeira questão do Enem. E é do quarto dos desejos, o mais conhecido dela. E a gente parte aqui logo diretamente para a questão, para a leitura da questão. A partir da intimação recebida pelo filho de nove anos, a autora faz uma reflexão em que transparece a... Então, ele quer saber que há uma reflexão aí da autora, segundo o que ela falou. E essa reflexão está onde? A partir dessa intimação, que reflexão pode ser feita? Vamos aqui à leitura das alternativas, que é a... Então, a gente vê as alternativas e, enquanto você pensa aí, pode rever as alternativas. A gente lembra a você o seguinte, que a autora, diante das explanações do delegado, a favela é um ambiente propenso, propenso, obviamente, a violência. Quando eu falo propenso à violência. Está indagando sobre a razão pela qual tais explanações não são levadas para as autoridades competentes. Esse questionamento é irônico, pois propõe o problema da violência no ambiente político. Ou seja, ela está ironizando, né? Se existe um problema na favela, que todo mundo sabe que existe esse problema. Então, não adianta falar para ela que ela, mais do que ninguém conhece. Então, ela está ironizando. Por isso, a gente não tem dúvida e fica ali com as questões que estão... Que estão ali na letra D, né? Que é a resposta irônica ante o discurso da autoridade, lá do delegado, lá do sargento, sei lá. O tenente, lá do tenente. Ante ao tenente, essa é a resposta. Lembrando que a gente está fazendo aqui pelo caderno, pela questão do caderno da letra amarelo. Então, ao lado aqui, você vai conferir. Você pode conferir aí os equivalentes na branca, na azul e na rosa, tá bom? Na prova rosa, você acompanha todas as respostas, mas na amarela a resposta é a letra D, tá bom? Mas é isso, pessoal. Aqui já trouxe a nossa primeira questão. Aproveita você e pede para curtir as nossas redes sociais. Facebook, Instagram também. A gente está lá no TikTok, no Kawaii, tudo ali. Mas isso é só questão de português, tem dancinha, não tem nada, tá bom? Então, a gente fica agradecido aí e pede para você curtir aí as nossas redes sociais. Tá bom, pessoal? Valeu. Até a próxima. Três vezes por semana aqui, pelo menos, a gente vai trazer todas as questões, 40 questões de linguagens comentadas aqui no nosso canal aqui. Tome dicas de português, tá bom? Mas é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tome dicas de português, tá bom?